Seja a aliança melhor que todo o arcado, o dia que eu tô largado Já que eu não ganhei o conserto, a aliança joguei no mato Ando mais que notícia ruim esse peteco E o mais certinho que tinha aqui já tá do avesso E o trem virou um dizandeiro, acordou o barril inteiro Casado, viva, santeiro, open bar de pé e barreiro E o trem virou um dizandeiro, acordou o barril inteiro E o trem virou um dizandeiro